E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drag Tutoriais e hoje nós aprenderemos como resolver qualquer fórmula matemática através do seu celular e através do aplicativo Photometh, beleza? Como é que eu vou fazer o que? Digamos que eu tenho trabalho da escola e tudo, aí digamos, eu até resolvi, beleza? Porque aqui o intuito desse vídeo não é para você pescar na prova, não é você resolver exercícios de uma forma fácil, não. É tipo, eu fiz um exercício da escola, mas não sei se eu acertei. E aí você pode pegar o aplicativo do Photometh para ele dar o resultado e saber se o resultado que ele deu bateu com a sua, seu cálculo, beleza? Então como é que você vai fazer? Vamos lá, lembrando que eu estou utilizando aqui o celular Android, beleza? Tem na Play Store para você baixar de graça. E aí eu vou clicar em abrir. Pronto, dessa maneira aqui, ó. Vou esperar um pouquinho. É a pergunta, minha idade? No meu caso aqui, por incrível que pareça, eu tenho 28 anos. Então é o seguinte. E aí é o seguinte, quais as opções ele escreve? Ah, eu sou aluno, encarregado de educação, professor. Vou colocar professor, beleza? Mas assim, digamos que eu sou aluno, porque vamos se situar, que é você que está fazendo, entendeu? Então, eu aconselho, inclusive, você colocar mais de 18 anos lá, anterior, por mais que seja menos de 18 anos, é bom você colocar mais, porque senão ele vai bloquear algumas coisas, talvez, entendeu? Então vou colocar encarregado de educação, beleza? Seguinte. E aqui ele vai dizer o seguinte, ó, digitalizar e tudo. Aí quando você tirar a foto, ele vai escanear e vai dar o resultado. E olha só, o bom também é porque ele vai até dar a opção de passos de como é que se resolve, entendeu? E até gráficos. Enfim, um bocado de coisa. Vamos ver na prática, beleza? Então, vou clicar em concluir aqui, ó. Eu vou clicar em permitir para poder autorizar. E olha só, estou no meu computador todo empoeirado. Ixi, tem que limpar, Draco, tem que limpar. Eita. E aqui, ó, aqui tem algum exemplo de uma fórmula. Então vou tirar o zoom aqui. E, e, e. E aí eu vou... Eita, meu Deus do céu, peraí. Eu tenho que ir mais longe aqui. Ei, meu filho, calma lá. Ai, meu Deus do céu, peraí. Pronto, aí vou clicar aqui, ó, escanear. Pronto, ele escaneou. E olha só, o X é igual a 2 terços e 0,6. Meu Deus, deu isso aqui mesmo? Estranho. Mas enfim, mostrar a solução passo a passo. Vamos ver se é verdade aqui. Vamos ver se eu consigo identificar se é verdade aqui. Primeiramente, ele fala, ó, fatoriza a expressão. E aí ele colocou assim, defina a base igual a 0, entendeu? Ah, oxe, só que aqui ele resolveu, é, não através da fórmula de Bhaskara, não estimaria. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu, euzinho aqui, vou resolver na mão mesmo e vou ver se é isso mesmo o resultado. Galera, eu vi aqui, e sim, o resultado é isso mesmo, por incrível que pareça. Porque eu até achei estranho porque só tinha dado um resultado, mas aqui, na fórmula de Bhaskara, que é a equação de segundo grau, deu 0 no delta. E quando dá 0, você sabe que é só um X que dá resultado, entendeu? Então realmente, a resposta é 0,666666 infinitamente. E aqui ele arredondou para 0,6. Então está correto, olha só que legal. Então, enfim, ele conseguiu explicar. Aqui eu vou pegar o segundo exemplo, vamos lá. É, até para explicar os passos, olha, eu poderia explicar e tudo, mas não, eu não quero isso aí não. Eu quero uma nova, entendeu? Então vou voltar aqui para ficar no X. Pronto. Agora eu quero ver outra fórmula. E olha só aqui, ela aqui, olha. Ai meu Deus do céu, tirar o zoom aqui. Ai. Pronto. Aqui vamos ver o resultado. Olha só, agora sim. Ele disse o seguinte, ó, X1 é menos 3 e X2 é 3. E para terminar, uma última fórmula, uma mais complicada. Eu não sei nem se ele vai conseguir resolver isso aqui. Tem que ser muito bom para poder conseguir resolver. Então vamos lá. Será que ele consegue? Menino, e não é que ele resolve mesmo? Olha. Então está aí, pessoal. Então é assim que você consegue resolver as equações e fórmulas matemáticas no seu celular. Galera, lembrando, eu não quero fazer com que você apenas faça isso aqui, copie e colhe o que está aqui sem aprender, entendeu? Eu estou utilizando isso aqui para caso você, assim que fez os cálculos sozinho, e aí você não sabe se acertou, e aí você vai utilizar o celular para ele dar o resultado, e caso você tenha errado, você poderia ver passo a passo onde foi que você errou, entendeu? E pronto, galera. Então isso aqui é uma ferramenta para auxiliar os seus estudos, não atrapalhar, entendeu? Então use esse aplicativo com sabedoria, por favor, viu? Em nome do canal Directoriais, pelo amor de Deus. Enfim, está aí. É assim que você consegue resolver fórmulas matemáticas no seu smartphone. E assim, só lembrando, talvez ele não resolva todas. E é claro, caso você escreva com uma letra mal feita no caderno, por exemplo, talvez ele não consiga identificar alguns caracteres. Então, eu vi isso aqui pelo computador e ele conseguiu fazer direitinho. Então, pessoal, qualquer dúvida, mande nos comentários se você gostou desse vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. E, obviamente, para acompanhar mais dicas como esta, Dicas do Mundo da Tecnologia, é só clicar em inscrever-se aí embaixo. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou!